Olá pessoal bom dia boa tarde boa noite para você está tudo bem por aqui e espero que esteja tudo bem por aí olha só eu quero passar uma dica para vocês a como está prendendo essa madeira aqui ó é aqui vai ser um telhado tal e nós vamos estar prendendo essa madeira e eu tenho uma forma diferente para estar passando para vocês gostaria que vocês prestassem bastante atenção essa dica aí serviço para resolver um problema seu eu já venho fazendo há vários e vários anos e nunca tive problema com isso por isso a idéia de estar compartilhando com vocês eu tô aqui com a barra arroscada eu posso falar que é 516 só para simplificar preciso de duas arruelas tá duas porcas a idéia é a seguinte eu vou estar usando a maquita ou a serra mármore ela está cortando aqui ó vou fixar essa barra no local vou estar prendendo essa madeira aqui para vocês verem como que fica garantido o trabalho de fixação dela bom existe várias formas você pode estar amarrando com arame galvanizado outros arame cozido o arame cozido não aconselho que ele enferruja e aí ele perde a eficácia dele depois vem quebrar tudo trabalha tudo movimenta e aí eu não aconselho por isso está usando aí a barra arroscada é isso aqui vira garra dentro da massa e mais um reforço embaixo com porca e arruela em cima gostaria que vocês deixassem seu like aí tá eu já agradeço pela força que vocês têm dado pelas perguntas que vocês fazem nos comentários essas perguntas sempre fazem a gente desenvolver a crescer e até buscando mais conhecimento para passar para vocês tá bom é agradeço também pela inscrição você foi lá ativou o sininho para receber as notificações é e fez a sua inscrição no meu canal quero dizer que com boas intenções todos nós vamos para frente o bacana pra caramba aí tá pronto para receber uma massa tá troço da minha massa aqui é uma massa bem forte uma massa dois por um uma massa bacana chumbamento depois que você jogou a massa você coloca a barra roscada ó deixa uma ruela aí uma porta para baixo da mesma forma outra para cima aperta bem ela aí tem que termina de encapar ela aí aí so Bom amigos, eu gostaria que vocês ficassem e assistissem o vídeo até o final, pois logo em seguida estarei fixando as madeiras em cima, na ponta dos parafusos. Agora chegou a vez de estar fazendo desse lado aqui, porque eu estou com uma parede, uma fiada de tijolo, já está acabada, uma massa muito boa, muito forte, que nós vamos fazer diferente. A gente vai estar furando aí com uma serra-copa, fazendo aí o chumbamento do nosso pedaço de barra roscada, que vai estar fazendo a fixação da mesma forma que vocês viram aí do outro lado. Vamos estar usando uma broca para fazer um guia, um furo-guia para a nossa serra-copa. Nós vamos usar aí essa serra-copa, ela é de 50, para estar fazendo esse furo. Tem que ter, ó, aquele parafuso-guia do lado dela, ou dentro dela, para estar facilitando aí o furo. Tirem toda a poeira, ó. Do mesmo jeito, joga a água. Um... Tirem toda a sua... Tirem toda a sua... bom pessoal hoje é um novo dia nós vamos agora parafusando essas madeiras para ele chumbar do outro parafusos quero mostrar para vocês como que é fácil simples aí de estar ficando nessa madeira e dando aí uma base bacana para o seu telhado aqui ó eu aconselho que dê uma escariada que essas peças aqui elas tem que dar uma rebaixada senão a telha pode pegar em cima e trincar ou quebrar beleza eu só tenho essa que eu não tenho uma maior que essa daqui mas eu vou fazer de uma outra forma que também funciona isso e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.